Após novos lançamentos de celulares, será que o Redmi 10 ainda se torna uma boa opção de compra em 2022? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo, após toda a minha experiência com este celular. Quando o Redmi 10 foi lançado, ele trouxe uma diferença bem grande com relação ao design comparado aos seus modelos anteriores. Temos aqui uma câmera assaltada, um acabamento com melhor construção e um celular relativamente bonito, que isso, claro, vai depender muito do gosto de cada um. Só que hoje, depois de tantos outros lançamentos, pode-se gerar essa dúvida. Será que ainda realmente vale a pena adquirir este produto? Eu quero aqui falar alguns pontos sobre ele, né? Começando aqui pela sua tela. Nós temos uma tela legal em relação a tamanho, porque temos uma tela de 6.5 polegadas. Um tamanho desse, pelo menos na minha opinião, é mais do que necessário, tanto para você que se preocupa de ter um celular para utilizar no dia a dia, para você que se preocupa com o celular para ficar vendo vídeo ou até mesmo jogando. Independente de qual seja o seu objetivo, ele consegue atender bem em relação a tamanho. Mas o que não me agrada tanto é o fato de nós termos aqui uma tela IPS LCD. Porque, embora a qualidade da imagem em si da tela seja boa, porque temos aqui uma resolução UHD+, só que uma tela IPS é uma tela já antiga. Que caso você não saiba o que exatamente isso significa, eu te explico agora. Uma tela dessa, ela tem menor brilho, as imagens não têm cores tão vivas, e quando você está em um ambiente com muita luminosidade, como por exemplo o sol, fica mais difícil de enxergar o que está aparecendo na tela. Um outro ponto também, para você ficar atento, é a questão do processador. Nós temos aqui um processador interessante pela proposta do aparelho, mas por esse mesmo preço, você está conseguindo, hoje em dia, processadores melhores. Porque aqui nós temos o Helio G88 da Mediatek. É um processador legal, para atender no dia a dia, ele consegue. Para você rodar alguns jogos, você também consegue. Já fiz aqui até no canal Teste de Jogos, vou deixar até o link na descrição, para você dar uma olhada de como é que ficou o desempenho, né? A potência desse aparelho em jogos. Só que hoje, você consegue esse daqui, por exemplo, o Poco M4 Pro 5G, que ele tem um processador bem superior ao do Redmi 10. Eu já fiz um vídeo exclusivo comparando os dois modelos, mas é interessante de falar isso, para você também dar uma olhada, porque em poder de fogo, em relação a jogos, ele vai te atender melhor, e o preço é muito semelhante ao do Redmi 10. Agora, pontos também favoráveis para ele, né? Um deles é uma coisa que já é presente, comum nos celulares da Xiaomi, que é a questão do infravermelho, algo que é muito bom para você controlar ar-condicionado, televisão ou outros eletrônicos que tenha infravermelho. Um outro ponto também é a sua saída de som, porque temos aqui uma saída de som estéreo e um som alto. Ele realmente tem um som alto. Não vou dizer que é a melhor qualidade de som, porque estamos falando de um celular de entrada, mas pela proposta do aparelho, eu gosto bastante do som dele. O fato também de você conseguir optar em comprar versões de 64 e 128, então se você não se preocupa tanto com armazenamento, pode comprar uma de 64, que vai ser mais barato, e 128, se você se preocupa mais em ter mais espaço no aparelho, sem contar com 6 GB de RAM, que é possível comprar na versão mais estendida, né? Agora, um ponto que eu não gostei. Vou ser bem sincero para você, não achei legal, poderia ser bem melhor, na minha opinião, que é a questão das câmeras. Aqui temos muito nome e pouca eficiência. E por que eu falo muito nome? Porque a câmera traseira principal desse aparelho é de 50 megapixels, então você pensa, poxa, vai tirar foto boa. E aqui é quando eu bato sempre na tecla. Megapixel não é tudo, porque a qualidade dessa imagem, como por exemplo o Poco M4 Pro, é inferior. Se você viu um vídeo exclusivo também que eu fiz, no comparativo entre eles, é bem inferior, sem contar na sua câmera de selfie, que tem apenas 8 megapixels, e não faz um trabalho tão legal, é uma foto aceitável. Mas se você pensa em preço e custo-benefício, que é o que normalmente eu trago aqui para você, ele não está atendendo tanto. Ele consegue gravar em até Full HD, seja na câmera traseira e frontal. O vídeo é ok, não é grande coisa, tem muitos celulares de melhor, o Poco M4 Pro mesmo está bem melhor. Eu não estou falando isso para você desistir do Redmi 10. É só para você ter uma noção que, em relação a preço, você consegue outros celulares, hoje, mais interessantes do que ele. Porque é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Agora, com relação à tecnologia, aqui sim está um ponto que eu falava, não compra esse aparelho, porque nós temos a tecnologia 4G presente. A tecnologia 4G, embora é a mais presente no mercado aqui no Brasil, aos poucos está chegando a 5G. Então, é sempre bom você olhar com novos olhos para a tecnologia 5G. Porque quanto mais ela se desenvolve para o Brasil, mais você tem a possibilidade de usufruir dela. Então, se você hoje vai comprar um celular para ficar 4 anos com ele, sem a atual tecnologia do momento, você perde o poder de utilizar a tecnologia mais atual. Mas já tem outros pontos que talvez você fique, hum, mas e esses? Que é a questão da bateria. Nós temos aqui 5.000 mAh, mas o que isso tem de diferencial? Não tem nada. A maioria dos celulares já vem com 5.000 mAh de bateria. Então, não é isso que vai fazer com que ajude. É só algo igual a todos os outros. O bom é que ele está com Android 11 de fábrica, ele opera na MIUI 12.5, que é das mais atuais do momento. Ele tem um Gorilla Glass 3 presente, aquela película de vidro que é colocada no celular para ajudar a evitar arranhões e também quedas acidentais. Eu já estou com ele uns 4 meses e não tenho nenhum arranhão. É claro que eu cuido bem, mas eu cuido bem de todos os meus celulares e tem alguns outros que ainda assim os arranhões ocorrem. Então, o ponto de proteção, pelo menos em arranhões, dele é eficiente. Mas, de qualquer forma, como eu sempre alerto, coloque uma película, uma capa de proteção para não ter depósito de cabeça. Bem, era essas informações que eu queria trazer para você. Eu vou deixar o link na descrição, seja do Redmi 10 ou outros modelos que eu acho mais interessante você dar uma olhada, como o Poco M4 Pro 5G, o modelo também 4G e alguns outros celulares também, para você não ficar apenas limitado em um aparelho e principalmente se o motivo da sua compra for preço, porque vai ter opções melhores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixe o sininho de notificações ativado, que assim você não perde nenhum outro conteúdo que eu trago com as informações sempre sinceras para ajudar você a fazer uma boa compra. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!